Olá! Na Yacht Dicas de hoje, eu trouxe oito dicas para você não errar na hora de comprar a sua embarcação. E a primeira delas é clássica. Saiba exatamente para o que você quer esse barco. Se é para dar a volta ao mundo, se é para esquiar, pescar ou apenas utilizar durante passeios diurnos ou até mesmo para pernoite. Você decidir qual será o uso dessa embarcação é crucial e vai te dar um norte na hora da escolha. Se você pretende passear apenas durante o dia, prefira sempre um barco com uma boa área de lazer. Decida onde você pretende navegar, se é represa, águas rasas ou então mar aberto. Isso fará a diferença. Envolva toda a família na decisão da compra. Dessa forma, eles também estarão empenhados em aproveitar esse bem com você. Essa dica vale o olho. Programe-se para fazer manutenções constantes e ao menos uma grande revisão por ano. Inclua também todos os gastos subsequentes, como combustível, marina, seguro e manutenção. Tenha boa noção de navegação e habilitação náutica. Saia antes com marinheiros experientes para se familiarizar. E por último, estude de antemão onde deixar o barco após a compra. Visite o Marinas e veja quais delas mais te agradam.